Fala pessoal beleza? O vídeo de hoje é algumas curiosidades sobre a Volkswagen TL, se você gostar deixe o seu like e também se inscreva. Ela foi fabricado entre 1970 e 1975, era um Fastac que tinha versões de duas e quatro portas e chegou junto com a família 1600 que tinha a versão variante e o sedã 1600 litros. Era o primeiro modelo da marca que tinha esse estilo, sendo o segundo seria o Passat. Em 1972 trouxe uma frente modificada em relação ao anterior e com a frente mais baixa, a TL ganhava em aerodinâmica e estética. E por fim, tinha um propulsor 1600 a ar e em 1970 precisou reduzir para ampliar o porta-malas. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva.